E aí, pessoal, beleza? Bora retomar aqui o projeto do nosso sobrado. Então, a única coisa que eu modifiquei aqui desde o último vídeo foi que eu separei essa tabela aqui. Caso você queira saber como a gente separa em duas tabelas assim, é fácil. Então, vou unir aqui de volta. É engraçado, quando a gente quer unir, a gente não consegue. Espera aí. Já já que a gente une. Não sei por que agora não quer unir, mas para você desunir, né, dividir, você clica aqui, ó. Aí ele vai dividir na tabela quantas vezes você quiser. Vou voltar aqui tudo, vou deixar como estava. Então, está aí. Caso você queira dividir, você clica aqui e ele separa a tabela para você. Beleza. Então, agora a gente vai criar a nossa segunda folha. Então, eu venho aqui, nova folha. Vou escolher aqui o meu A1. Ela não está nomeada, né, então vamos dar uma nomeada nela aqui. Aqui vai ser as nossas elevações. Está aí, já colocou os nomes, né. Caso você queira para preencher automático, tem uma forma, mas por enquanto a gente não vai ver isso, não. Então, agora eu vou colocar as minhas elevações. Só lembrando que a gente inseriu errado, né. Então, eu vou deletar aqui. Vou deletar. Porque no caso, a gente tem que... Esse aqui são os nossos arquivos de trabalho, né. E a gente tem que criar os nossos arquivos de emissão. Então, vamos duplicar isso aqui, ó. Duplicar. E aqui, ó. Caso você não esteja lembrando. A gente vem aqui, ó. Em subcategoria. Cadê? Deus. Subcategoria aqui, a gente muda para emissão. Pronto. Ele já subiu aqui para emissão. Vamos só renomear isso aqui. Eu vou botar tech last. Pronto. E vamos fazer as configurações que a gente precisa. Então, eu não quero para aparecer nível. Eu não quero para aparecer corte. Vem aqui, VG. Categoria de anotação. Desmarca cortes. E desmarca níveis. VG. Aqui. Para dar uma melhorada. É tirar essas coisas aqui, ó. Não é interessante ficar aparecendo nossas bordas de janela aí. Então, a gente oculta os elementos. Então, vamos tirar isso aqui, ó. Opa. Não é mover. É tirar. Aqui, ó. Ocultar elementos. Então, eu não quero para aparecer isso aqui também. Vou selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Venho com o botão direito. Ocultar na vista elementos. Pronto. Fica mais interessante assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Acho que só. Acho que só. Por enquanto, só. O que mais? Eu não quero para ficar colorido, né? Caso você queira, você pode deixar. Eu vou querer ir em sombreado mesmo. Não está ficando sombreado. Estrutura de arame. Linha oculta. É isso mesmo. Não. Eu vou querer mesmo cores consistentes. Mas, a gente vai fazer algumas alterações. Então, vamos. Opção de exibição de gráfico. Aqui em sombras, a gente vai botar as sombras projetadas. No caso, acho que a gente tem que ligar o... Caminho do sol desativar. Acho que tem que ligar. Vou deixar essas configurações que estão aí. Isso daí é para você configurar sol, etc. Agora, sim. Vem aqui. Opções de exibição de gráfico. Sombras. Sombras projetadas. Não sei por que não mostrou. Sombras de ambiente. Sombras projetadas. Aplicar. Está aí, ó. O que mais? Iluminação. Aqui é a sombra ambiente, né? Vamos colocar essas sombras mais fraquinhas. Um sol um pouco mais fraco também. Vamos botar aqui 10. Isso aí. Simulação de profundidade, né? Isso aqui simula o que está mais perto, o que está mais longe, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui você opta por botar um plano de fundo. Pode ser um céu, né? Pode ser um gradiente, uma imagem, o que você quiser. Não vou botar nada. Vou deixar só assim mesmo. E... Vou salvar como modelo de vista. Então, vou escrever aqui, elevações. Aí, está aí, ok, ok. Então, agora a gente vai modificar esse modelo de vista, sobreposição de gráficos. Eu vou querer que essas paredes... Eu vou querer que essas paredes... Não, olha, não. Então, vamos deixar assim por enquanto. Então, vamos deixar assim por enquanto. O que mais que a gente pode mudar aqui? Eu gostaria que ficasse cinza, e não assim. Então, espera aí. A gente vem aqui. Elevações, sobreposição de gráficos. Vamos procurar aqui, paredes, 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 linhas, não. É padrões de superfície. Aqui no primeiro... No plano de fundo, eu vou escolher um preenchimento... Não. A gente vai botar meio tom. Então, eu vou aplicar, vou dar um ok e um ok. Parece que não fez nada, né? Então, espera aí. Ah, a gente tem que marcar, né? A gente tem que marcar. É, ficou mais fraco, mas não era isso que a gente queria. Vamos editar de novo. Desmarcar isso aqui, aplicar padrões. A gente vai colocar aqui um cinza. Vou ver aqui. Aqui, aqui. Aplicar. Deixa eu ver se tem como botar um tom melhor. Mais pra branco. 240. Tá aí. Eu acho que assim fica bom. Agora vamos fazer a mesma coisa pras portas, né? Vamos aqui, escolher portas. Escolher portas. Aqui em padrões. A gente vai escolher sólido. E eu vou escolher um cinza aqui. Um cinza aqui. É, vamos fazer o cinza aqui. É, vamos testar esse aqui. Aplicar, ok, ok. É, ficou mais interessante, tá? Vamos desmarcar. Vamos desmarcar lá aquela... Cadê? É, sombras. Vamos desmarcar as sombras projetadas só pra ver aqui. Sombra ambiente, aliás. Aqui. Aplicar, ok. É, eu acho que assim fica bem melhor, ó. Fica bem interessante, tá? É... Acho que assim fica bem bacana. E aí a gente pode trazer pra cá, ó. Pronto. Ficou muito grande. Vamos corrigir isso aqui. É, região de recorte. Trazer mais pra cá. E mais pra cá. Pronto. Aqui em anotar, a gente pode fazer uma região aqui, ó. A gente faz com retangulozinho aqui, ó. E dá um ok. Aí no caso, essa região, eu vou querer... Um preenchimento sólido. Deixa preto. Vamos ver como é que fica com preto. Acho que fica bom. Então, vamos botar um cinza aqui. Aí. A gente traz um pouquinho mais pra cá. E um pouquinho mais pra cá. Então, vamos fechar. Tá aí, ó. Aí fica bacana. A gente traz aqui pro canto. Traz pra cá, ó. E aí, a gente abre aqui só pra mudar esse nome. Então, não vai ser tech leste. Vai ser elevação leste. Elevação leste. Só pra ter um nome. Então, tá aí, ó. Aí, aqui, você pode colocar as indicações. Então, a gente clica aqui em texto. Aí tem essa aqui, ó. Dois segmentos. Então, a gente coloca aqui e aqui e a gente escreve. Então, vamos lá. Platim banda em alvenaria com pintura acrílica branco. E aí, você vai. Esquadria em vidro temperado 10 milímetros. E aí, o que mais? Aqui, por exemplo. Portão. Barra chata de aço galvanizado com acabamento em esmalte. Smalte sintético cinza escuro. Guarda corpo em esmalte. Inox e inox e vidro temperado 6 milímetros. Vamos só dar uma olhada aqui no nosso original, só pra gente ver as cores. No caso, a platibanda não é branco. É acrílico amarelo. Amarelo. As vigas são brancas. Então, se a gente quiser, por exemplo, criar um destaque aqui só na viga, a gente pode clicar com direito, sobrepor gráfico na vista por elemento. E eu posso colocar aqui, ó, preenchimento e escolher branco. Aplicar, ok. E fica branco. A gente pode fazer a mesma coisa pra todos esses elementos. Então, aqui, aqui, branco, ok, ok. Esse aqui também. E fica bem interessante, né? Consegue fazer um arranjo interessante. Então, tá aí, aqui, aqui e aqui. E vamos botar nessa outra viga aqui também. Vamos colocar ela branca. Se você quiser deixar colorido como aqui, a escolha é sua. Prefiro deixar assim. É melhor na hora de plotar e ficar melhor de ver também. Aqui, nosso último. Prontinho. Fica bem bacana, tá? Acho que dá um tchanzinho a mais. Se a gente quiser deixar só esse do meio aqui, um cinza mais forte, né? A gente pode também. A gente vem aqui, é... Selecionar por elemento. E eu boto... Opa, boto sólido aqui, boto um... Boto esse cinza aí. Ó... Vai ficar legal. Aí, ó... Por elemento... Sólido... Sacou aí, ok. Então... É... Então... É... Esse aqui também. Pergamento... Sólido... Ok... 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 Só falta esse daqui. Tô tentando selecionar. Tô tentando selecionar. Aí... Ok... 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 Eu vejo. Fica bem legal. Como fica na prancha. Fica bem bacana. É... A gente tem que dar um ajuste aqui, né? Aí... Esse aqui eu trago pra cá. Pronto. É... Por enquanto é só, né? Não vou ficar enchendo muito da coisa, que não é um projeto oficial. É só pra demonstrar. Então... Você coloca aqui. Coloca as observações que você quer. E por aí vai. É... O que mais? Aqui a única coisa chata da gente ter configurado as portas pra cinza, é porque ele pegou a nossa porta de vidro aqui, ó. O que não foi interessante, né? Então... É... Eu vou tirar isso aqui. E eu vou tirar essa sobre... Essa... Eu vou limpar essa sobreposição aqui. Tá? Cadê? É... Eu não quero essa sobreposição. Deixa eu lembrar como é que eu tiro. Eu não quero. Eu não quero esse daqui, Deus. Mentira. Sem sobreposição. O preenchimento... Eu não tô lembrado agora como é que tira. Não, acho que tô lembrado. Mas tem uma forma de retirar. Tá tudo bem. Deixa assim por enquanto. Vou lembrar. Ou então a gente retira do modelo de vista, né? A gente vem aqui. Onde a gente colocou portas aqui. É... A gente limpa essa sobreposição. Aplicar. Ok. Ok. Pronto. Saiu. Deixa assim. Deixa assim, né? É... No caso aqui, a gente muda só o objeto dessa porta aqui. A gente botar... Um preenchimento aqui. Um cinza aqui. Aí, ó. Agora ficou bom. Então, tá aí feita a nossa elevação leste. É... A gente faz a mesma coisa aqui, ó. É... Duplica vista. É... O que mais? É... Mudamos aqui, ó. Mudamos de trabalho pra emissão. Renomeamos. Então... Tec... Norte, né? Norte. 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 É... Aqui vai ser elevação... Elevação Norte. Vamos logo fazer os outros. A gente ganha tempo. Então... Duplicar... Emissão. É... Elevação... Oeste. Vamos mudar o nome da vista logo aqui. Renomear. Tec... Oeste. E a nossa última aqui. Vamos duplicar. Vamos mudar aqui pra... Emissão. Elevação... Sul. Renomear. Tec... Sul. Pronto. Agora a gente só... Clica em modelo de vista. Elevações. Aplicar. Ok. Pronto. Não sei porque cargas d'água não... Não retirou isso aqui. Espera aí. Vamos corrigir esse negócio. Aqui... Em... Anotação de sobreposição. A gente marca. Editar. É... Vamos retirar. Já até tá, ó. Já até está. Então, só dar um OK. Aplicar. E OK. Pronto. Já saiu. Não saiu não. Dá falta. Espera aí. Vamos clicar de novo aqui. Em elevações. É... Onde tem categorias importadas. A gente marca também. Aplica. E dá OK. Pronto. Agora foi. É... Essas plantas aqui. Eu quero. Selecionar. Todas as instâncias na vista. E quero ocultar. Caso você queira deixar, você deixa. Eu não quero. Não quero a moldura dessa porta aparecendo. Então, vou ocultar. Vou ocultar aquela outra lá. O que mais? Acho que é isso. Agora a gente vem em... Região de recorte aqui. Vou trazer mais pra cá. Acho que aqui tá bom. Mais um pouco. Desmarco aqui, ó. Em anotar. Cria-se a região. Então... Aqui. 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 Vem até aqui, ó. É... Dou um OK. Então, exatamente isso que a gente quer. Trazer pra cá. E trago pra cá um pouco. Pronto. Então, tá aí, ó. Já criou pra gente. Aqui é aquele mesmo esquema, né? A gente... Caso você queira pra vega ficar branca, Tá? Você vem aqui. Sobrepor na vista. Elemento. E tal. Escolhe branco. Dá OK. E vai fazendo. Então, é isso. É o mesmo procedimento, tá? E aí, vocês fazem isso pra todas as vistas. Tá OK, pessoal? É só finalizar essa daqui. Então, o procedimento é o mesmo, tá? Eu vou ficar cansando vocês repetindo as mesmas coisas. É... Depois que você configurar tudinho, você joga na planta de elevações e, é... Talvez a gente consiga colocar as elevações e os cortes na mesma prancha, né? Ou, de repente, a gente muda a escala dessa... Dessa... É... Como é que eu posso dizer? Mudar a escala desse desenho, né? No caso, a gente colocou um pra 75 aqui. De repente, é até mais interessante a gente trabalhar com um pra 75, né? Deixa eu até fazer isso logo. Vou botar personalizado. Vou botar 75 aqui. Pronto. Eu posso fechar aqui. Vamos na prancha de elevações. É... Fica bem melhor. Mais proporcional. Tá? É... É... Essa texu aqui, vamos colocar ela logo, só pra ver. Aí, ó... Eu só acho que tem que alinhar por aqui. Você pode usar a seta do teclado, tá? Pra você achar mais fácil. Aí, ó... Bacana. Então, acho que é isso, pessoal. Por enquanto, a gente vai ficar aqui, tá? É... É... Vocês repitam os mesmos passos que a gente fez aqui nessa elevação. Vocês repitam pras demais elevações. Pode ser que no próximo vídeo a gente já comece com elas todas já... Já configuradas, né? E aí, a gente parta pra fazer a questão dos ajustes nos cortes. Beleza? Então... É... Quem gostou, deixa aquele like, né? Não esquece... Não esquece de se inscrever. Pra você continuar vendo aí... Esses vídeos. Não perder nenhum vídeo. E... Até a próxima. Valeu. Fui. E aí É...